Tomo, nó, pisto Me joquei no mar, meus socos são iguais a tiro Ouro no azouro, padrasto em corte com demônio É disso que tô te chamando Portas e caçam piratas, vai dar pro meu bando Na mira de um palhaço, um malado, uma garota Nami é seu nome, seja minha navegadora Essa ilha, manipulação vai começar Mentiroso, sonho em se tornar um bravo guerreiro do mar Guru, você mediu pra quem só queria te ajudar E é por isso que você vai apanhar Na surpresa de forma, viu, going married E se você é nosso companheiro, pode subir Nossa tripulação não para de crescer A próxima parada é o paradiê